Abertura 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 Oi Patrícia Oi Tudo bem? Ok e aí agora Tá show Tudo bem Patrícia? Qual é o teu bairro? Compensa dois A Patrícia ganhou a cesta A Patrícia é só mais um pouco aqui pra mim E isso aqui pronto Bem no meio porque você é o recheio A Patrícia ganhou a cesta A cesta ótimo E veio hoje buscar né Patrícia Quem tem aí em casa está assistindo? Minha filha E quem é aquele ali? Meu marido Marido tudo bom marido? Oi marido Como é o nome do marido? alexandre alexandre opa ops alexandre alexandra por isso a ele é alexandre que é lindo aqui alexandra me presta aqui oi alexandra tudo bem tudo foi pra aula hoje como é o nome da professora evilane manda um beijo pra evilane beijo professora beijo professora como é o nome da tua melhor amiga lá da escola a sofia loren e a sofia anna tu tem duas amigas que se chamam sofia é mesmo manda um beijo pra elas ali que legal beijo sofia loren beijo sofia anna manda um beijo pro teu pai que tá ali ó beijo pai tá ótimo ela não é obrigada por ficar interagindo muito ela faz o que ela quer ela que adora de tudo ora tá aqui a sexta ótimo da patrícia patrícia muito obrigada viu fala aqui no microfone obrigada também assiste o programa todos os dias que show quer mandar beijo pra alguém pra minha mãe olha ele foi a minha mãe pra meu pai pra você minha mãe pra minha filha que está em casa me assistindo também como é o nome da minha filha a leila 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 olívia leila olívia o nome da sua mãe também um beijo olívia mãe um beijo acho lindo também pra mais alguém que manda beijo pra minha irmã minha irmã toda a família toda a família tá ótimo obrigada viu patrícia alexandra muito obrigada viu não ter vindo quer mandar beijo pra mais alguém pra mim ela mandou um beijo assim bonildo pra quem mais quer mandar beijo quer mandar beijo pra mais alguém pra quem diga tá bom deixa ela vai pensar que ela pode depois ela manda beijo pra quem ela quiser que ela não é obrigada a nada obrigada patrícia um beijo pra você viu alexandra olha só gente você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade são 11 horas e 13 minutos e esse dia é um dia muito importante para o estado do amazonas aliás ontem foi um dia muito importante o estado do amazonas e hoje é o dia que todo mundo se pergunta é o dia que todo mundo se questiona e a gente vai trazer pra você hoje é como está o panorama político na cidade como é que estão os órgãos públicos envolvidos na governança estadual como é que está todos os a situação de dessa situação toda que o estado do amazonas está vivendo ontem o tribunal superior eleitoral decidiu por cinco votos a dois caçar o mandato do governador josé melo foram dois votos favoráveis a ele mas a maioria acabou vencendo e o governador josé melo segundo decisão do tribunal de segundo acordo do tribunal superior eleitoral deve deixar o cargo e novas eleições devem ser realizadas no estado em até 60 dias a gente vai trazer pra você como é que está a situação na assembleia legislativa do estado já que pela ordem sucessória quem assume o governo do estado até as eleições é o presidente da alean davi almeida você que tem do outro lado a gente tem uma equipe de reportagem lá na assembleia legislativa do estado justamente pra trazer essas informações pra gente e principalmente pra gente saber como é que vai ficar o panorama político e quais são os próximos passos do se for o caso governador davi almeida porque se for o caso porque da decisão do tribunal superior eleitoral cabe recurso a gente vai saber quais são esses recursos qual é o que que vai o que pode acontecer enfim com o governador josé melo se ele pode continuar ou não no governo até a decisão final já que essa decisão do tribunal superior eleitoral pode ser submetida ao supremo tribunal federal a gente vai trazer também o posicionamento do tribunal regional eleitoral por quê porque o presidente do tribunal regional eleitoral está falando nesse momento com a imprensa está conversando nesse momento com a imprensa para explicar para os amazonenses quais quais serão os próximos passos você está acompanhando imagens ao vivo do gabinete da presidência a gente ele resolveu fazer esse esse essa entrevista essa coletiva de dentro do gabinete da presidência do tribunal regional eleitoral e a gente está vendo o sinal travando mas a gente está estabilizando o sinal para trazer ao vivo mariana rocha que nesse momento está lá acompanhando a fala do presidente do tribunal regional eleitoral para explicar como é que vai ser agora esse comportamento do tribunal regional eleitoral já que ele tem essa missão de se for o caso fazer eleições para governador no próximo dia 6 de agosto em primeiro turno e como é praxe no estado do amazonas também pode ser que tenha o segundo turno e também deverão ser realizadas eleições para poder entender tudo isso você que está acompanhando o programa da comunidade nós estamos trazendo hoje aqui nos nossos estúdios o cientista político doutor carlos santiago que vai trazer pra gente informações ele também é advogado e vai trazer pra gente como é que vai ficar esse panorama quem pode e quem não pode se candidatar a governador do estado já que a gente tem dois nomes que supostamente estariam impedidos ou não não sei ainda a gente vai conversar com ele para poder trazer essa informação para você que está aí do outro lado são 11 horas e 16 minutos fica ligado no programa da comunidade as informações da linha sucessória aí do governo do estado lá da assembleia legislativa do estado com o deputado estadual davi almeida nós vamos trazer informações vamos trazer informações para você lá do tribunal regional eleitoral com o presidente do tribunal que vai ter que explicar pra gente como é que vai ficar essa situação das eleições o desembargador e edu simões que é presidente do tribunal regional eleitoral está falando nesse momento aí será que a gente consegue diretor mariana rocha entrar agora pra adiantar pra gente algumas informações está vendo que o sinal agora parece que estabilizou né a gente vai tentar trazer pra você informações e vamos conversar com o doutor carlos 11 horas e 17 minutos tô só aguardando pra tu me dizer se dá tempo da mariana entrar agora ao vivo lá do tribunal regional eleitoral dá tempo dela entrar? não dá não dá então você que tem doutorado fica ligado que tudo isso e muito mais a gente vai trazer daqui a pouquinho depois do intervalo não sai daí não